Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor, amém? Sejam todos muito bem-vindos à 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Sintam-se abençoados como nós nos sentimos em podermos completar 117 anos de existência como Igreja de Jesus neste lugar. E nós temos hoje a oportunidade de ter, trazendo-nos aquilo que entendemos ser a palavra de Deus, o recado do Senhor para nós, o pastor Ailton Desidério. Ele é pastor da 1ª Igreja Batista do Lins, aqui na nossa cidade. Pastor por 26 anos, ele já me venceu em um. Eu estou com 25, ele já está um ano a mais do que eu ali. E ele aceitou prontamente o nosso convite. Nós tínhamos agendado o pastor Gerson Borges para estar pregando para a gente nesta ocasião, mas houve um falecimento na família e isso impossibilitou dele estar conosco neste momento. Mas o pastor Ailton prontamente aceitou o convite para estar aqui conosco. E como eu entendo que Deus, ele não comete equívocos, se aqui está o pastor Ailton, porque o Senhor assim desejou que ele estivesse. Antes de qualquer um de nós, o Senhor assim pensou que este seria a pessoa que ele escolheu para estar trazendo a sua palavra nesta noite. Pastor Ailton, a palavra está com o irmão e, sem retórica, esta casa é sua. Fique à vontade. Boa noite, irmãos. É uma alegria, um prazer poder estar aqui com os irmãos, nesta boa igreja, neste momento tão bonito, quando os irmãos celebram 117 anos, uma data muito bonita. E agradeço, então, ao pastor Lúcio pelo convite. Quero compartilhar com os irmãos, e se os irmãos quiserem acompanhar, dois versículos tão somente. 1 Timóteo, capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler tão somente os versículos 14 e 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Fico feliz em ver a irmã Edna, porque recordo do tempo do seminário. Ela dava aula no colégio Batista, eu estava no seminário, trabalhava na cantina do irmão Sérgio, servia lanchinho para ela, né? E está a mesma coisa, bonita como sempre. É verdade, verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim, Escreva estas coisas a você, é Paulo falando para o filho na fé Timóteo, esperando ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Paulo, quando escreve esta carta, é ali por volta de 60 depois de Cristo, está, segundo dizem aí os estudiosos, entre o período que vai da primeira prisão à segunda prisão, naquele meio termo, ele tem intenção de poder visitar a igreja de Éfeso, mas, pelo que tudo indica, ele não teve essa oportunidade de poder chegar lá. Mas, ele, pelo trabalho missionário que fazia, pregando o evangelho, consolidava também os resultados. Por vezes, nós somos tão afetos à celebração e tão afetos à comemoração, mas, não dedicamos o tempo para a consolidação dos resultados. E o que determina muito na nossa vida e na vida da igreja, é a consolidação do resultado, que é o próprio discipulado. E Paulo faz isso com o filho na fé, que é Timóteo. E, aqui eu quero compartilhar com os irmãos, da quarta igreja batista, quatro características importantes da igreja, que Paulo menciona aqui. Então, para a quarta igreja batista do Rio, quatro características da igreja. A primeira característica, Paulo fala assim, se, então, não puder ir vê-nos, eu quero que você saiba como deve se comportar ou proceder na casa de Deus. Então, a primeira característica da igreja, é a igreja enquanto casa, é a igreja enquanto família. A igreja, ela é uma família espiritual. Quando Paulo também escreveu para a igreja de Éfeso, ele falou que, outrora, éramos forasteiros, éramos estrangeiros, mas, agora, em Cristo, nós somos concidadãos dos santos, nós somos família de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Nós somos irmãos em Cristo. Deus trouxe cada um de uma realidade, de uma vida de experiência e nos colocou no contexto de uma igreja. E, quando a gente chega na igreja, você, quando está na igreja de Cristo, você pode ali não ter conhecimento de muitas pessoas, mas você se sente em casa. Já percebeu isso? Até no estrangeiro. Você está numa igreja em outro país, você não conhece ali aqueles irmãos, mas se sente em casa, porque nós somos família de Deus. Nós somos casa espiritual. Quando Paulo aqui coloca para Timóteo a questão de como proceder na casa, a palavra é oikos. E a palavra oikos é a palavra que remete justamente à família, à convivência. Mas, não é a família no que diz respeito ao núcleo pequeno, é a família naquele núcleo, mas diz respeito aos relacionamentos, que esta família busca, que esta família cultiva. Então, a primeira característica da igreja é que ela é família. E, por ser família, ela deve viver como família. E, como família, então, nós devemos cultivar os relacionamentos. O nosso relacionamento, ele é bem simbolizado na figura da cruz. Eu gosto muito da cruz enquanto símbolo. Eu gosto muito da cruz enquanto símbolo. Uma haste na vertical, uma haste na horizontal, só isso. Mas, é tão bonito. Mas, é tão significativo. Porque, na haste vertical, aponta para o meu relacionamento, para o nosso relacionamento, para com Deus. Então, nós, pela haste vertical, pela figura do Senhor Jesus, temos acesso ao Pai. E o autor de Hebreus fala que nós devemos entrar com ousadia perante Deus. Entrar com liberdade perante Deus. A nossa oração colocar, é ser colocada nesta perspectiva. Na posição horizontal, diz respeito aos nossos relacionamentos. Nós vivemos num momento muito carente de bons relacionamentos. Cada vez mais estamos vivendo numa sociedade individualista. Eu tenho por formação também, além da teologia e psicologia, eu gosto, eu leio, estudo. E tenho me dedicado muito a poder ler, estudar e falar sobre a depressão. Eu comecei a ler o livro, que é um tijolo do Emile Durkheim, que ele fala sobre o suicídio. E ele vai, então, fazer, como sociólogo, toda uma leitura da questão do suicídio. Nós estamos num setembro amarelo, que tem como prerrogativa a prevenção do suicídio. E a Lina, então, vai colocar alguns aspectos que ele observa, que são aspectos que contribuem para a pessoa poder atentar contra a sua própria vida. E ele vai falar do individualismo. Então, isso há séculos atrás. E vivemos hoje numa sociedade cada vez mais individualista. Cumpre-se o ditado popular. Farinha pouco, meu pirão primeiro, cada um por si, Deus por todos. Então, é aquela perspectiva de que eu busco para mim e você busca para você. E na relação da igreja enquanto casa de Deus, enquanto família, não é desta ordem. É a relação onde nós, então, temos um comprometimento com quem está ao nosso lado. Um comprometimento com quem nós convivemos. Nós abençoamos e somos abençoados a partir da convivência. E, por isso, nós devemos, então, lutar e conservar os nossos bons relacionamentos. No momento tão polarizado em que nós vivemos, e há toda uma construção maligna, em vários aspectos, de poder causar uma cisão e causar uma divisão. A liberdade do pensamento, ela está dada para cada um de nós. Mas a liberdade do pensamento não pode sobrepor aquilo que nós somos em Cristo. Nós somos família espiritual. E, por vezes, nós observamos que a convivência, enquanto família, não é uma convivência lá das melhores. Tem um verso que eu li há tempos atrás, que eu acho bem interessante, que fala o seguinte, Viver no céu com os irmãos amados, ali será a grande glória. Mas viver na terra com os irmãos amados, aí já é outra história. Então, nós precisamos cultivar bons relacionamentos entre nós. Porque é a partir desta vivência, desta convivência, que nós passamos na nossa vida, a mensagem do Evangelho para aqueles que estão olhando para nós. Quando nós observamos a história da igreja no primeiro século, a igreja era observada pela comunhão. A igreja era observada pela união. E a Bíblia diz isso, e a Bíblia fala isso lá em Atos 2, que o Senhor acrescentava à igreja pela beleza da comunhão que esta igreja vivia. Então, a primeira característica, igreja, casa de Deus, igreja, família de Deus. Você é bem-vindo à família, você faz parte da família. Na família não tem ninguém que é maior, não tem ninguém que é melhor. Nós pertencemos a esta família, enquanto filhos adotivos do Senhor. Nós estamos nesta graça de podermos viver e de nos abençoarmos, de poder abençoar uns aos outros. E quando eu abençoo o irmão, eu tenho, então, alegria. A glória é sempre dele, mas a alegria é nossa. A glória é sempre dele, mas a alegria é nossa. Então, a primeira característica, igreja enquanto casa, igreja enquanto família. A segunda característica, igreja enquanto congregação. E aí, Paulo vai colocar o seguinte, para que você saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, a palavra igreja, que é a igreja, a igreja, a congregação, é a igreja na perspectiva daqueles que foram chamados para dentro, foram tirados do mundo e vieram para a comunhão. Vem da concepção grega da palavra, onde se tinha a eclésia que se reunia na praça, a congregação que se reunia na praça, a população que se reunia na praça, para poder discutir os problemas daquela realidade, daquela comunidade, os chamados para fora. Então, Paulo usa essa palavra, essa expressão, para poder falar, que nós formamos uma congregação, nós fomos chamados para fora. E é interessante que ele diz, a igreja do Deus vivo, porque a igreja nunca será de uma pessoa, a igreja nunca será de um homem, a igreja nunca será de um pastor, de um apóstolo ou de um pai-póstolo. A igreja, ela é do Senhor Jesus. É ele que governa a igreja. E se hoje os irmãos celebram 117 anos, é porque esta igreja é do Senhor Jesus. Olha, quando os irmãos começaram há 117 anos atrás, pelo pouquinho que eu fui olhar lá atrás na história, para poder ver o que era o Brasil, o Rio de Janeiro, há 117 anos atrás, neste ano, foi o ano 1906, não é isso? Foi o ano de urbanização, de uma urbanização na cidade do Rio de Janeiro, de uma expansão, de uma mudança. também foi um ano de confusão, porque também em 1906, foi colocada uma questão de uma obrigação da vacina. Sabia disso? E de igual modo, alguns também se colocaram que não deveriam. Parece que muda, mas não muda tanto, não é, gente? Parece que muda, mas não muda tanto. Então, a igreja, a quarta igreja, ela surge dentro deste contexto de urbanização, é uma igreja da cidade, é uma igreja que está na cidade, que se atualiza, que se contextualiza, para poder alcançar a cidade. Para poder alcançar as pessoas que estão na cidade, e aí, nós precisamos então ter o quê? Há um som de Deus em primeiro lugar, porque não adianta nada querer fazer a obra de Deus sem a unção de Deus, de Deus, e o pastor Robert Lai, é um pastor lá de Curitiba, ele falou o seguinte, unção de Deus, não significa, ele faz um trocadilho, que uns são, e que outros não são. A unção de Deus é para todos, é dada a todos, é na unção de Deus, que ali o Senhor ordena, então, a bênção e a vida, como está lá no Salmo 133. Então, a igreja, a primeira característica, igreja, enquanto família, enquanto povo, igreja, enquanto congregação, igreja, enquanto assembleia, e aí, diz respeito à igreja, enquanto soberana, porque ela é a igreja do Deus vivo, o cabeça da igreja é o Senhor Jesus, quem direciona a igreja é o Senhor Jesus, é Ele que dá, então, o rumo, é Ele que dá a direção, é Ele que, através do Espírito Santo, capacita a igreja, é Ele que dá um som, para cada um de nós, para sermos igreja, convivemos como igreja, e fazermos a diferença no mundo, enquanto igreja. Não tem algo que o inimigo mais detesta, do que a igreja de Cristo, e que ele luta para poder, então, destruir a igreja de Cristo. Alguém me falou, agora, pastor, desta semana, não sei, eu não li isso, mas eu coloquei como outra pessoa, falou que é verdade, eu não sei, posso estar falando algo que não seja verdade aqui, então, vocês me perdoem, mas, parece-me que lá na China, o presidente da China fala de uma, de reescrever a Bíblia, de uma maneira adaptada, à realidade que se tem lá. E aí, falaram isso comigo, de uma maneira, assim, assustada. Eu falei, problema dele, outros já tentaram e se deram mal. No Velho Testamento, a gente observa isso, quando Nabucodonosor se levanta, para poder profanar, e o que aconteceu? Porque a igreja do Senhor Jesus, pelas palavras do Senhor Jesus, está dito que as portas do inferno, não prevalecerão, contra a igreja de Cristo. Então, a igreja, enquanto assembleia, enquanto congregação, dirigida pelo Senhor Jesus, movida pelo Espírito Santo de Deus. Esta igreja segue, esta igreja avança, esta igreja caminha. E aí, nós precisamos, também aqui, ressaltar e deixar claro, que quando eu falo de igreja, não estou falando de estrutura, eu não estou falando de, de, de banco, de púlpito, são recursos maravilhosos que nós temos, mas, quando eu falo de igreja, ou melhor, quando a Bíblia fala de igreja, ela está falando de gente como eu e você, não é? Pessoas como eu e você. Não somos perfeitos, mas, em Jesus, nós caminhamos, na dimensão da perfeição. Nós estamos em processo. Paulo, falando para a igreja de Filipenses, ele diz assim, aquele que começou a boa obra, ele a concluirá. Então, para de ficar se culpando. Você não é perfeito, você não está pronto, você está em processo. Eu estou em processo. E essa compreensão do processo, ela deve, é, é, me levar a ter uma, uma, uma visão um pouco mais, é, que não seja tão impositiva comigo mesmo, e também não ser tão impositiva com o outro. Eu não vou cobrar do outro aquilo que eu não tenho. Então, esta perspectiva da igreja do Senhor Jesus, que é congregação, assembleia do Senhor, ela é, tem a graça de Deus, ela caminha, não, o som de Deus, ela é a igreja do Senhor Jesus. Terceira coisa, Paulo fala o seguinte, é, para que você saiba como se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, vamos primeiramente aqui, pensar, enquanto coluna, a igreja enquanto coluna. Em Éfeso havia o templo, a deusa Diana, Diana dos Efésios, uma das sete maravilhas do mundo, cento e vinte e seis, ou cento e vinte e sete, colunas colocadas em Éfeso, de mármore, e algumas, segundo o que eu pesquisei, revestidas em ouro. E lá havia todo um culto, baseado na, na, na prostituição, baseado, então, na imoralidade, mas que dava lucro. E Paulo chega em Éfeso, para pregar o Evangelho, e Demétrio se levanta, contra Paulo, e é uma confusão, porque ele prega o Evangelho. Não se assuste, por você viver o Evangelho, e pessoas se levantarem contra você. não se assuste, por você buscar, então, a comunhão com o Senhor, e poder falar assim, mas eu estou fazendo tudo certo, porque que acontece comigo? É por isso mesmo, é por isso mesmo, porque se estivesse fazendo errado, você estaria, aparentemente, dentro de, uma postura, que seria, de aparente calma, mas, totalmente, fora do que Deus tem, para a sua vida, para a nossa vida. Paulo fala, para a igreja, para a igreja em Roma, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis, com este mundo, com este mundo, mas, que vocês se apresentem, como sacrifício vivo, santo e agradável, e que possamos, produzir a transformação, e aquilo que vai, para produzir transformação, é luta, é batalha espiritual. O inimigo, se levanta, contra a igreja, mas a igreja é do Senhor. E ali, então, havia o templo em Éfeso, a Diana dos Efésios, era referência, na cidade de Éfeso, conhecido ali, por todos, e todas as demais cidades. Então, a igreja, enquanto coluna, a palavra aqui, nos remete a estandarte, nos remete a igreja, enquanto referência. A igreja do Senhor Jesus, precisa ser referência, referência no mundo. Referência da palavra, referência na vida, referência no testemunho, referência no relacionamento. A igreja, precisa referenciar, o Senhor Jesus. Para poder referenciar, o Senhor Jesus, não significa, que ela vai, se isolar do mundo. Ela vai deixar o mundo, não é? E essa, essa dicotomia, que nós fazemos, porque, é o mundo, o mundo, o mundo, nós estamos no mundo. E Jesus, quando, na oração, pelos discípulos, em João 17, ele fala, pai, eu rogo, que não os tires do mundo, mas que os livres do maligno. E assim como, tu me enviaste ao mundo, eu vos envio ao mundo. Então, é o mundo na faculdade, é o mundo na universidade, é o mundo corporativo, é o mundo na vizinhança, é o mundo nos relacionamentos. para que nós possamos referenciar o Senhor Jesus. É verdadeiramente uma desgraça, quando um crente, ele não vive, da maneira que possa referenciar o Senhor Jesus. Porque, já observaram, como que por uma pessoa, se coloca no mesmo cesto, tantas outras, que não estão ali naquela referência. há tempo, agora, semana passada, eu conversava com uma colega, que é psicóloga, e, ali conversando com ela, e ela, foi o primeiro contato, e ela queria saber, o que que eu fazia da vida. E, assim, eu não vou, no mundo secular, ficar me apresentando como pastor. Desde que as pessoas vejam que eu sou crente. E não tem a questão do, de ter no título. Até porque, por algo, duas vezes, por questão do título, eu, não entrei, é, em dois concursos, na federal. E, aí, uma professora minha, na faculdade, de psicologia, que não era crente, falou, todas as vezes, que você fizer um concurso, para as humanas, e você colocar, teologia, que você é pastor, você não entra. Ah, é? Então, tirei do currículo. Aí, fiz prova na UF, entrei. Aí, fiz prova para o mestrado, na UFRJ, entrei. E, nos dois ambientes, a gente entra, a gente não, não precisa você caminhar, ou andar com a camisa, eu sou de Jesus, deixa que as pessoas vejam, que você é de Jesus. E, a gente não vai ficar omitindo, mas, nas duas realidades, a questão de poderem, é, e aí, quando fala, ah, você é pastor, tem todo aquele susto, por quê? Por conta de alguns, que agem de maneira equivocada, todos são colocados, no mesmo, patamar. não é? Então, nós precisamos ter uma compreensão, de que como igreja, nós somos referência, você é referência, referenciar o Senhor Jesus, não é? As características de Cristo, na sua vida, que, isso está dado, no texto de Gálatas, que são as características, do fruto do Espírito. pastor, eu, bom, aí, terminando essa, essa, colocação com a colega, ela começou a falar, tão mal de pastor, tão mal de pastor, eu falei assim, mas, olha, nem todo mundo é igual, mas, as pessoas tendem a poder fazer assim, e elas não nivelam por cima, nivelam por baixo, né? Nivela por baixo, então, se é um taxista, que agiu, de maneira indevida, todos os taxistas são assim, e não é verdade, se é um policial, que agiu de uma maneira indevida, todos os policiais são assim, isso não é verdade, essas generalizações, elas são perigosas, mas, o crente tem que referenciar o Senhor Jesus, e aí, esteve lá na igreja, falando ontem, um irmão, ele contou uma história interessante, que tinha, no trânsito, teve uma colisão, e essa colisão, uma batida leve, e, deu uma briga, e aquela briga feia, e a polícia chegou, e ali, quando a polícia, então, chegou, viu aquela briga, a princípio, o carro da frente, que tinha sido amassado, e que não tinha, culpa, por conta, da batida, o policial fala assim, para esse motorista, o senhor está preso, o senhor vai para a delegacia, o senhor está preso, mas, como assim, ele que bateu aqui, não é, o senhor está preso, o senhor vai para a delegacia, vamos lá, e liberou o outro, e aí, então, no caminho, o motorista fala, mas, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, porque, você está me levando preso, por conta de, eu estou certo, e ele que bateu na minha traseira, é uma história, eu não creio, isso é um fato, mas, o policial fala assim, eu vi no seu carro, uma bíblia aberta, eu vi, no seu carro, adesivo, glória a Deus, eu vi no paralama, eu sou de Jesus, eu vi no seu coração, calmo, sereno e tranquilo, não é, e você está brigando, então, você está preso, porque você não está praticando, aquilo que você está, demonstrando, é diferente, então, a igreja, eu e você, precisamos referenciar, o senhor Jesus, e isso Jesus, deixou claro, no sermão do monte, quando fala, que nós somos, a luz do mundo, aí, então, para que vocês, possam saber, diz o apóstolo Paulo, como, proceder na casa de Deus, primeira característica, a igreja, enquanto família, a igreja do Deus vivo, tá, a igreja, enquanto aquela, que é a referência, a, a que denota, e que demonstra, o senhor Jesus, a coluna, e o fundamento, da verdade, o alicerce, o fundamento, a sustentação, verdade, o que é verdade, o que é verdade, que nós estamos, vendo, em nossos dias, é o seguinte, isso não tem nada a ver, há toda uma, desconstrução, do que, em muitos aspectos, nós tínhamos como sendo, o que é verdade, então, é, viver numa época, de um mundo, que está girando tanto, que está girando tanto, que nós, todos estamos sofrendo, de labirinto, porque, o que que é isso, o que que é isso, o que que é verdade, aí o senhor Jesus, deixa bem claro, lá em João, capítulo 14, versículo 6, quando ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai, há muitas moradas, e se eu for, eu voltarei, para que onde eu estiver, esteja as vós também, Tomé fala, mas a gente não sabe o caminho, o senhor não deixou o endereço, não é, e não tinha um Waze, e aí Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, então o fundamento, a verdade, é o senhor Jesus Cristo, Jesus é a verdade, para a vida, de cada um de nós, e essa verdade, ela está aqui, contida na palavra dele, quando atendo pessoas, e atendo muita gente, no gabinete pastoral, irmãos, e às vezes, trazem várias situações, eu sempre procuro atender, com atenção, claro, com carinho, mas eu pergunto, vamos para a moldura, vamos ver o que está escrito lá, o que está escrito lá, o que diz o texto, o que diz a palavra, o que diz a Bíblia, vamos lá, para poder ver, porque a questão não é, o que eu penso, nem o que você pensa, mas é o que a Bíblia fala, o que a Bíblia coloca, então a igreja, ela tem por característica, ser esta reserva, esta base, onde ela sustenta a verdade, a verdade para o mundo, é o Senhor Jesus, a verdade para cada ser humano, é o Senhor Jesus, nós temos a história de Santo Agostinho, em que ele diz que, no coração do homem, tem um espaço vazio, do tamanho de Deus, então todas as pessoas, tem a necessidade de Deus, no coração, muito embora, muitos não reconheçam isso, Jesus é a verdade, para quem está na depressão, Jesus é a verdade, para quem está no vício, Jesus é a verdade, para quem está na prostituição, Jesus é a verdade, para mim, para você, em qualquer situação, portanto, para a quarta igreja Batista do Rio, quatro características, da igreja de Cristo, primeira característica, a igreja como casa de Deus, segundo, igreja enquanto congregação, assembleia do Senhor Jesus, terceiro, igreja como estandarte, referência, de Jesus no mundo, quarto, igreja como alicerce, e sustentação da verdade, que Deus, que tem conduzido, a história da quarta igreja Batista, do Rio, nesses 117 anos, continue a conduzir, neste momento, usando, não é, pastor, usando os irmãos, nos desafios, que vivemos, neste tempo, mas muitos foram vencidos, e todos os que nós temos hoje, vão ser vencidos, e os que vierem pela frente, também serão vencidos, e guarde isso, eu não estou falando de estrutura, eu estou falando de gente, estou falando de você, eu e você, a partir da fé no Senhor Jesus, somos, a igreja de Cristo, amém? Vamos orar? Fecha os olhos, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, ó Deus, nós louvamos, e glorificamos, o teu nome, porque o Senhor, nos tirou, do lamaçal, do pecado, firmou, os nossos pés, na rocha, na rocha, que é o Senhor Jesus, o Senhor Pai, nos tirou, de uma condição, de estrangeiros, de forasteiros, e, ó Pai, nos constituiu, enquanto família espiritual, família de Deus, Senhor, dá graça, para que, enquanto igreja, família de Deus, possamos, ó Pai, cultivar, o relacionamento contigo, ó Pai, a submissão ao Senhor, possamos, referenciar o teu nome, a esta sociedade, a este mundo, possamos, ó Pai, nos colocar, pela unção do Espírito Santo, com os relacionamentos, com qualquer pessoa, para que elas, possam ver em nós, a graça, e o amor de Jesus, ao tempo, também, ó Pai, que nós, não venhamos, a abrir mão, da verdade, da tua palavra, ó Pai, daquilo que a tua palavra, diz, da verdade, que é Jesus Cristo, em nossas vidas, ó Deus, abençoa, cada um de nós aqui, se há alguém, entre nós, que ainda não teve, essa experiência, contigo, que seja esta, uma noite, que possa considerar, e possa, ó Pai, tomar esta decisão, de poder juntar-se, a todos nós, e poder, ó Pai, ser parte, da família espiritual, abençoa, os teus servos, abençoa, ó Pai, a tua igreja aqui, nós oramos, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe. Deus abençoa, a nossa gratidão a Deus, pela sua vida, e que o irmão, possa levar também, a sua igreja, a nossa palavra, de gratidão, por tudo o quanto, o Senhor, nos falou, através, da vida do irmão, e o que... Tchau, 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 Obrigado.